E com muita satisfação, Gisleu, a gente vai conversar agora com o Evaristo Magalhães Maia, ele que foi empossado, acabou de ser empossado como vice-prefeito dessa cidade de Irassema, foi parlamentar durante sete mandatos, teve muito tempo de parlamentar, muitos serviços prestados aqui na cidade de Irassema, e agora como vice-prefeito, Evaristo, qual a maior missão que você, no seu ponto de vista aí, que você encontrou até agora como vereador, como você era vereador, e o que deve ser feito, o que você acha que deve ser feito agora como vice-prefeito? Primeiro, meu bom dia, meu boa tarde, gratidão ao Doutinho Danete, a saudar aqui o nosso prefeito Celso Gomes, nosso presidente da Câmara, Edivaldo, que eu quero parabenizar toda a mesa direitora, agradecer o nosso ex-prefeito Zé Juarez, que nos apoiou. Eu acho que o nosso primeiro passo, eu como vice-prefeito, é ajudar o prefeito, ajudar o prefeito a desenvolver o município, porque foi isso que nós pregamos casa a casa, levando as nossas propostas, levando as nossas ideias, ouvindo o povo, fazendo um orçamento, uma política participativa, saio do parlamento com muita gratidão e com muita saudade. Aqui eu deixei meu marco, onde eu criei o regimento interno, junto com os colegas vereadores, e quando chegava aqui em 1993, essa casa não tinha sequer o regimento interno. Aqui juntos, com os demais colegas, fizemos isso. E dizemos na campanha, tanto eu como o companheiro Celso, com o apoio do governador Camilo, com o apoio de Mauro Filho, de vários deputados estaduais e federais e senadores, nós temos as melhores propostas para fazermos por Iracema, o que Zé Juarez começou, para nós darmos continuidade. É essa a nossa responsabilidade. Fizemos isso agradecendo de volta, depois de eleitos casa a casa. Quero aqui desejar um feliz 2021 a cada um dos nossos iracemênses. A palavra aqui é gratidão a nossas famílias, ao nosso povo. Quero agradecer aqui a minha esposa, a primeira-dama Lana. Esqueci no meu discurso da primeira-dama Jornilce, que fez um grande trabalho ao lado do prefeito Zé Juarez, peço minhas desculpas. E é esse o nosso papel. Saio do parlamento com muita saudade, deixo grandes amigos, e vou estar aqui, sempre que puder, nas sextas, representando eu e o prefeito, na semana. Vamos estar juntos, pensando no bem-estar da nossa população. Ok, Evarista, olha, muito obrigado. Quero dizer que se vocês derem continuidade, eu sei que vão dar continuidade ao trabalho do Zé Juarez. Foram oito anos de muita evolução na cidade de Iracema. E tenho certeza aí que com mais quatro ou oito anos, quem sabe, a cidade de Iracema vai chegar aí no patamar, vai chegar aí no local onde realmente é merecidamente. Tenho certeza, não tenho nem dúvidas disso. Se Deus quiser, eu sempre dizia o companheiro Celso, andando nas nossas caminhadas, são três meses andando e estamos voltando agradecendo, que ganhamos a campanha democraticamente, tiramos 4.900 votos, 990 votos, 1.000 votos de maioria. E eu dizia, nós tendo a vontade, nós temos a metade. E isso, eu confio muito nas propostas de Celso. Vou estar ao lado dele e peço aqui, e tenho certeza da Câmara Municipal, em todos os novos vereadores que vão nos ajudar, com o governo, com toda uma equipe de secretários, com o apoio dos funcionários públicos, nós vamos fazer uma gestão grandiosa, em prol da nossa terra amada, que é a cidade de Iracema, e que eu aqui agradeço a cada voto recebido do nosso povo. Independente, Celso dizia, a partir de janeiro, hoje, 1º de janeiro, nem tem 13 e nem tem 55. Tem o nosso povo querido de Iracema, quem nós vamos cuidar e zelar desse povo, que foi quem nos confiou, para que nós assumisse a prefeitura hoje, no dia 1º de janeiro. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, vice-prefeito, Evaristo Magalhães Maia, diretamente do plenário da Câmara Municipal, da cidade de Iracema, no Ceará, com os Doidinhos da NET.